Para finalizar, mensagem de segurança. Eu tenho uma que é assim, segurança é a palavra que todos conhecem até que ocorra um acidente. Como é que o senhor visualiza a questão de segurança envolvendo o skate e essa prevenção? Eu acho que esses atletas de hoje que estão iniciando no skate têm que usar equipamento, joelheira, cotoveleira e capacete. Isso é primordial dentro do esporte, porque isso é a segurança do skatista, equipamento. Aqui nós tivemos um caso até para te comunicar e eu peço em nome da tua prática de 30 anos. Você sabe que a Tapera não tem pista de skate, eu até estou me prolongando, vou pedir licença a você. Porque é o seguinte, semana passada um menino aqui amigo nosso da igreja, estava andando de skate à noite. A gente aconselha a usar capacete, coleta irrefletível e eles não usam. O que aconteceu? Chegou a moto e esbarrou nele. Graças a Deus o motoqueiro segurou, não deu nada mais grave. Mas está parando no hospital. Conselho para essa molecada sair da rua, que eu vi que vocês estão disponibilizando uma pista também na costeira. Na verdade, para a gente tirar a molecada da rua, a gente tem que dar para eles pista de skate. Então eu dou um conselho a todos os políticos que querem aqui vestir a camiseta, tá ligado? Fingir que estão aí agradando, mas não estão agradando. Época de política é isso aí, hoje estavam aí os políticos aqui tentando agradar isso e aquilo. Mas olha, políticos, vocês têm que olhar, é isso aí, a gurizada andando na rua de skate, sendo atropelado. Vocês têm que olhar isso aqui, um campeonato onde está todo o pessoal do bairro, se organizou com o pessoal da associação Itaí. Não tem nada de política, não. Agradeço as palavras, olha aí, o pessoal aplaudiu. É isso aí, isso só acontece aqui no Jornal Florianópolis. E entendo que eu vou estar de olho, eu vou cobrar pessoalmente, se a gente tiver que acionar o Ministério Público, vamos acionar? Vamos acionar. Porque eu também já estou de saco cheio. É promessa abaixo de promessa. E esse terreno aqui da Tapera, senhor prefeito César Sousa Júnior, já lhe entreguei 500 ofícios, porque vai ter creche, vai ter escola, área de lazer nós vamos cobrar. E principalmente, eu quero ver essa pista de skate. Tá certo? Porque nós não podemos desmerecer o bairro, as pessoas que também estarão fazendo espaço aqui, o pessoal da costeira, o pessoal de todas as localidades da ilha. Nós precisamos urgentemente dar dignidade a essas crianças, porque eles não têm uma orientação, eles não têm um rumo a seguir. E o esporte transforma, como ele disse. Chega de balelas, sinceramente, político corrupto e safado. Então, ó, e prefeito César Sousa, tenho uma coisa para te dizer. Tu tem um compromisso com a galera da costeira, a galera das COP. O senhor prometeu, prefeitura no bairro, a gente quer a reforma da nossa pista lá, hein? A gente está lutando por isso. E a gente conversou. É mais fácil construir pista de skate do que clínica para recuperação de drogados. Estou indo aí cobrar, estou indo cobrar do senhor em sua mesa. Estou me comprometendo, Alex, vou na sua mesa com o ofício, vou sentar com o Alex semana que vem. Vamos montar o ofício junto ao ASCOP e eu estarei levando pessoalmente. Então, se prepare que polêmicas virão em cima do skate em Florianópolis. Juntamente, com certeza, com a Dilso da Federação Catarinense de Skate aqui. Encerra essa matéria, já indignado também e feliz por essas crianças, por todo esse evento maravilhoso. E aos patrocinadores, Pizzaria La Fornalha, o Maikinho, quem mais? O Calu da Informática, quem? Conselho Comunitário. É isso aí. E essa galera que ajudou com o Cia Pista. Um abraço, Marcelo Silva, para vocês do Jornal Florianópolis. Fechou? Parabéns, hein? Isso aí. Aplausos. 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 O que é isso?